Isso aqui foi onde, Sr. Antônio? Vai, Sr. Antônio. No engarafé preto. Ó, olha o tamanho da sucuri, esse aí é o Sr. Antônio. Você sabe o que ele tá fazendo? Conta pra gente, Sr. Antônio. O senhor tá procurando aqui o quê? É caçando o companheiro que ela comeu. Então, nessa foto aqui, o Sr. Antônio disse que tava caçando o companheiro que a sucuri tinha devorado. Mas essa foto é do National Geographic, dessa revista, como você pode ver. E como você pode ver, o cara que tá na foto é um indígena. Onde, nesta revista, eles encontram uma sucuri em decomposição, simples assim, e fizeram uma foto da sucuri. E o cara que tá na foto é um indígena. O Sr. Antônio tá muito branco pra ser o cara da foto. Logo, não é o Sr. Antônio que está nessa foto caçando companheiro nenhum. Mas a história não para por aí, porque ele continua contando o caos. Como se fosse ele que estivesse ali. Só que é uma foto da revista National Geographic, como você pode ver. Ela comeu o companheiro... Opa, passei errado. Ela comeu o companheiro, hein. Cadê a outra foto? Aqui, ó. Olha aí, rapaz, a foto. Essa foto rodou o Brasil inteiro, se eu não me engano. Olha aí o rapaz dentro da... E como é que foi que aconteceu isso, Antônio? Ele foi amontar o gerador. A cara nem fica vermelha. Aí, quando foi a noitinha, ele terminou de amontar e veio aqui. Ele tava conversando com um fazendeiro. A luz piscou. Quando a luz piscou, ele voltou lá pra ver o que que tava acontecendo. A energia veio, mas ele não veio mais. Aí o cara foi lá, tava só as pernas dele fora da boca dela. Já tinha engolido ele, já. E a foto ali tá de dia, né? Bom, vamos ver a foto aqui do seu Antônio que ele mostrou. E que ele diz que é o cara, ó. É o cara dentro da sucuri. É o cara dentro da sucuri, hein. Só que... Tcharam! Essa foto foi retirada de um artigo. Tá aqui o artigo. E tá aqui a foto. Então ele tirou a foto da foto. A foto envelheceu. E ele tá dizendo que a foto é do cara na sucuri. Mas a foto é de uma píton. A foto é de uma píton. No sudeste asiático. Eu não sei o que que o seu João foi fazer no sudeste asiático. Mas o seu João não teria como ter sido devorado pela sucuri no Brasil. Porque essa foto é de uma píton. Seu Antônio. Que vergonha, hein. Ser contador de causa aí, hein, cara. E a cara nem fica vermelha, hein. Seu Antônio, seu Antônio. Ela só as pernas dele fora. Aí o senhor que conseguiu. Aí ele não teve coragem de encarar. E ele foi chamar nós. Aí eu tava... Uma distância começou atirando e gritando lá no rio com a voadeira. Aí nós respondemos. Ele foi lá. A cobra pegou o companheiro doceiço. Aí eu vim correndo. Cheguei e dei dois tios de vinte na testa dele. Ele deu dois tios de vinte? Uma remo ele na corda e cortar pra tirar o companheiro. Quantos anos faz isso? Ele que deu dois tios de vinte na cobra. E tirou uma roda do pós pra tirar. A foto é da Meta Não Geográfica. Caraca, velho. Ai, meu irmão. Quarenta e seis anos. Foi em Rondônia? Aqui de Misaná. Rondônia com Mato Grosso e Amazônia. Meu Deus do céu. E quantos metros tinha essa sucuri, homem? Nós não medimos. Afobado do jeito que nós tirou, nós... Olha aí, o homem morto todo quebrado. É. E como você pode ver, a foto foi retirada de um artigo. Não foi a foto dele ali. Ele tirou foto da foto. É essa parada, cara. Bom, eu acho engraçado isso. Porque muita gente veio me contestar no canal lá. Ah, Belo Guilherme, você tá duvidando da foto do cara? A foto tem mais de quarenta anos, a foto. Meu irmão, a cena foi adulterada. Então, veja, foi a foto da foto. Ele fingiu uma cena. Esse aí foi o São Antônio, que causou todo esse rebuliço. No canal do Evandro Mato Grosso. Inclusive, eu recomendo vocês irem lá. Esse vídeo completo tá no canal do Evandro Mato Grosso. Ele se emociona e tal. E, porra, causou esse rebuliço todo. E, na verdade, é tudo fake, tá bom? E como eu sempre disse, não existe nenhum registro oficial de sucuri que tenha devorado pessoas no Brasil. No mundo. Mas isso não significa que não exista. E eu ainda propus, ó, deixa eu ver essa foto aí, cara. Porque isso tem que estar no Museu do Butantan, que seria o primeiro caso que a gente poderia oficializar. Não significa que não possa acontecer. Porém, não existe nenhum registro. E as pessoas entendem o contrário. Quando eu falo, olha, não existe nenhum registro. Ah, o biólogo! O biólogo tá querendo defender a cobra! Que o biólogo... Os caras já vêm logo atacando. E isso foi o que aconteceu da galera vindo do canal do Bruno ontem. Então, o Bruno, dos Indomarvores, fez um vídeo. Eu achei que a fala do Bruno não foi pertinente. Porque, assim, meio que me descredibilizou nas coisas. Mas, enfim. É válido lembrar que o Bruno não falou pra ninguém me atacar. Isso tem que ser... Deixa bem claro. O Bruno não pediu pra ninguém me atacar. Apesar de ter tido uma fala que eu achei, no meu ponto de vista, grosseira. Mas, ok. Não pediu. E o que aconteceu? Os haters começaram a vir do canal do Bruno me atacar. Uma galera que já não gosta de mim, porque eu desvendo fake news. E aí, a galera começou a me atacar direto e tal. E eu fui e mostrei. Olha, o senhor Antônio, ele mentiu, cara. Ele mentiu. Tá mentindo na cara dura. A cara dele nem fica vermelha. E aí, cara, o que acontece? Os mesmos haters que vieram me atacar começaram a atacar o Bruno. Que eu acho sacanagem também. Porque na hora de vir me atacar, vieram. Mas, pra que atacar o Bruno se vocês são inscritos dele? Não precisa atacar o Bruno, cara. O Bruno, cara, ele conta a causa. O Bruno não tem... Não é a ideia do Bruno ter compromisso com a ciência. O meu compromisso é com a verdade. O Bruno tem compromisso e conta a causa. É outra história, outra vibe. É meu amigo também. Conheço o Bruno, entendeu? A gente fala de vez em quando. Ele mandou mensagem pra mim que eu nem ouvi. Porque eu sei que eu vou acabar me chateando. Então, eu nem quero ouvir a mensagem do Bruno. Mas eu peço, carecidamente, que não façam ataques ao Bruno. Porque, sabe? É justamente pessoas que vieram fazer ataque aqui, que igualmente ao Bruno, acreditam em tudo o que os antigos falam. Cobra mama, leite com manga mata. E quando um cientista vem e fala, olha, não é bem assim que a banda toca, é o contrário. Aí queriam atacar o cientista. E aí o Bruno pagou o preço. Porque a mesma galera que tá lá, que veio pra cá, pra poder me atacar, voltou pra atacar o Bruno. É a mesma galera dele. Não é a minha galera. Não é a minha galera, entende? Então, enfim. Ficou isso. Cara, é chato pra caramba. E na verdade, quem começou a mentirar da toda foi o São Antônio. Que contou esse caô todo. Mentiu descaradamente, como eu mostrei aqui, mostrando as fotos. Bom, de certa forma, a gente entende como é que os professores são tratados no Brasil. A gente vem, procura sempre ser comedido na hora de falar. Sempre falar com os dados. As pessoas não entendem isso. As pessoas não entendem que a gente precisa de falar tudo aquilo que a gente vai falar. Tem que ter os dados. Tem que ter as fontes pra falar. E aí eles atacam os professores. Eu lembro sempre da história da minha amiga lá. Que a aluna botou a mão na cintura, falou um monte de palavrão pra ela. Ela mandou chamar a mãe. A mãe chegou lá, fez a mesma coisa. Botou a mesma mão na cintura, o mesmo gesto. E falou um monte. Ela tem o que fazer. É assim que nós somos tratados. Mas eu sei que o meu público, por exemplo, trata bem os professores. E olha, é por isso que eu vou fazer um pedido encarecido a vocês. O Prêmio Investe tá aí. Vai fechar amanhã, né? Amanhã tem a última... Tem a saída, né? Tem a votação final. Eu gostaria muito de estar na final. E mostrar pro pessoal que não é só quem balança a bunda que pode ser famoso. E que o professor também pode ser famoso. Veja, não tô desmerecendo quem balança a bunda. Que a bunda deles nunca caia. Porque assim a gente tem que ser... Tá sempre fazendo ressalva. Sabe? Que parece... Ah lá, tá querendo diminuir os olhos. Não, não tô. Eu só queria que o professor tivesse o mesmo status. Sabe? Eu vejo pessoas famosas aí... O que que faz da vida? Sabe cantar? Sabe dançar? Nem isso sabe fazer. Só sabe rebolar a bunda. Mais nada. Nem dança direito faz. E são famosíssimos, cara. Ok. Que a bunda deles não caia. Beleza. Cada um com seu cada um. Com... Enfim. Mas você vê como é que o professor... Pro professor é difícil. É sempre atacado. Sempre atacado. As pessoas gostam sempre de pisar em cima de professores. E aí eu queria pedir para, carecidamente, vocês que votassem em mim no Prêmio Ibest. É só você botar no Google Ibest e votar em mim na categoria Meio Ambiente e Sustentabilidade, né? É só ir lá Meio Ambiente. Você vai me achar. E aí tu vota. Bota Ibest, Meio Ambiente e vota lá. Isso seria... Se pudesse fazer, eu gostaria muito para mostrar. Para mostrar que o professor também pode ter valor, né? Também, gente. E sobre isso tudo, gente, volto a repetir. Não temos nenhuma evidência de que Sucuri tem devorado as pessoas de forma oficial. O que não significa que a extraoficial não possa ter acontecido. E se alguém conseguir uma prova, a gente vai vir aqui e falar, olha, temos uma prova de que atacou e tal. E é assim que funciona. Ninguém vai ser desmerecido por isso. Ninguém vai ser desmerecido por isso. Vamos trazer a prova. Só que eu não posso ficar passando pano para quem fica mentindo na internet. É isso que eu queria que vocês entendessem, tá? E no mais, muito obrigado. Por favor, não ataquem o Bruno. O Bruno não tem esse compromisso. O canal dele é outro. É conta causas. Enfim. É isso. E também não ataquem o Mato Grosso, tá? O Evandro Mato Grosso. Aliás, se inscrevam. Tanto no canal do Bruno, e se inscrevam no canal do Evandro Mato Grosso. Vocês vão gostar. O canal do Evandro Mato Grosso é maravilhoso. E o canal do Bruno é maravilhoso, velho. Ele conta causas muito interessantes. E é muito bom, porque favorece a cultura. Mas, veja, causas são lendas. Não é ciência. O meu conta ciência. Humor e ciência. Mas é outra parada. E tá todo mundo junto no final. E todo mundo ganha no final. Todo mundo ganha like no final. Todo mundo tá feliz. Mas vamos respeitar um pouquinho o professor, né?